Venho ao longo de quase 10 anos sem conseguir dar um sorriso. E hoje eu tô aqui pra poder realizar esse meu sorriso, voltar a me ao destino, voltar a olhar pras pessoas e dar um bom dia com satisfação, coisa que eu já não faço há muito tempo. Então pra mim isso é uma dor muito grande que hoje eu tô tirando da minha vida. É um casamento, né, e cheguei lá como convidado, mas teve a falta de um dos padrinhos, e por minha esposa sou uma pessoa muito social, ela foi convidada junto comigo pra ser o padrinho. Pô, quando bateram as fotos, o único que não sorria era eu. Eu tenho até problemas familiares com a minha esposa, eu levo os amigos, amigas, lá pra casa eu não consigo dar um sorriso. Recebo as pessoas, não que eu queira ser antipático, arrogante, uma pessoa antissocial, é simplesmente porque eu não consigo abrir a boca pra poder rir. Quando eu falo com as pessoas, eu tenho que ir a trabalhar com a mão na boca, porque eu tenho vergonha de mim mesmo. Aí, o que que aconteceu? Minha esposa foi perguntar por que que eu não saí na foto. Aí o Noivo e a Número falaram, olha, eu só tirei ele, você eu deixei, porque o cara nos mostra um sorriso, pra que ter ele numa lembrança pro resto da vida? E essa vergonha hoje, ela tá indo embora. Se Deus quiser... Olha antes. Hã? Mas como é que você tá feio? Vocês vão ver como é que vai ficar. Vem. Isso é verdade, Vitor. É, pô. Não sorriso lá. É isso. Eu sorri pro mundo. Aí dá tempo de você dar a volta por cima, de você chegar e mudar. Melhor conseguindo rir, sendo aceito na família, na sua cidade. Agora eu vou. Agora eu vou pra frente. Qualidade de vida é isso. Cuide de você. Cuide da tua saúde. Eu vou te chegar até onde eu cheguei. Falei dez anos assim. Resolvi sabe quanto tempo? Um dia. Um dia. Um dia. Sabe o que é isso? Mas do teu resultado, você entra com o que tu tem e tu sai assim. E aí.